Então veja aqui, sobre o objetivo, desenvolver habilidades necessárias para solucionar problemas com o Shell, evidentemente isso é o que a gente se propõe a fazer de uma forma geral. Mas o que significa solucionar problemas com o Shell? A gente precisa entender, para poder fazer sentido o que nós vamos ver a partir de quinta, a gente precisa entender o que é problema e o que é solução. Vocês conseguem me explicar o que nessa frase significa problema e o que significa solução? Uma necessidade, uma tarefa? Quando eu faço essa pergunta, normalmente o pessoal vem com essa coisa, resolver alguma coisa. Mas resolver é a mesma coisa que solucionar? Ele falou uma coisa muito importante aqui, que fez algo funcionar. Que é o significado para ele de resolver o problema, fazer algo funcionar. Agora, a solução para ele é algo mais completo. Eu quero uma definição um pouquinho melhor dessa diferença, melhor no sentido de mais concisa, não no sentido de que as opiniões são ruins. Uma conceitação um pouco mais concisa e objetiva do que seria resultado e por que isso é diferente de solução. Quando eu falo resolver, eu estou falando de um resultado. Um resultado pode ser, e nem todo problema é um erro ou é alguma coisa que está dando errado. Um problema, se você pensar na matemática, é justamente uma proposição. É alguma coisa que você, o enunciado, que você tem que resolver. Então, o problema não é sempre coisa ruim. O problema é aquilo que precisa ser descoberto. Então, nós não estamos falando de erros. Mas, em termos de resultado, vocês concordam comigo e com o Albano, que a gente está falando de algo que aconteceu, algo que foi exibido no terminal, algo que foi resultado da nossa ação. Então, resolver tem a ver com resultado. Um resultado. Um. Apenas um. Aquele pontual. Agora, a solução, para vocês, é sinônimo, nesse sentido, pelo menos, de resolução? No sentido de encontrar um resultado, ou de obter um resultado? Porque isso, para mim, é resolver. Obter um resultado. Vocês acham que a solução é a mesma coisa? O problema é esse, tá? Todo mundo enxerga a solução como sendo um sinônimo do resultado de uma ação. O problema é que a solução não é o resultado, mas o próprio processo que levou ao resultado. Então, solução é aplicável a várias outras situações. Mesmo que os dados iniciais, já que a gente está falando de computação, são problemas computacionais e eles, eventualmente, ou quase sempre, vão envolver processamento de dados. Então, os dados de entrada vão passar por um processo, por vários processos, e vão resultar em algo que será utilizado, enfim, para o que tiver que ser usado. Então, isso é um resultado. A solução foi como você fez para chegar a esse resultado. Tendo isso em mente, quando eu falo solucionar problemas com o chão, a gente está preocupado com o resultado ou com o processo? Então, um subproduto de uma solução é resultado. Você não tem como chegar à solução sem o resultado. A diferença entre o resultado e uma solução, nesse caso, o que vai diferenciar as duas coisas, é que, tendo foco no processo, você consegue avaliar soluções, você consegue, a partir dos resultados obtidos, consolidar aquele conhecimento que levou a esse resultado. Então, você deixa de se preocupar apenas com o problema pontual, enquanto se você estiver focado no processo, e obviamente, naturalmente, organicamente, você terá resultados, essa solução, ela é mais memorável, ela é registrável, documentável, ela é uma solução que poderá ser aplicada depois. Isso tudo envolve uma coisa que não é ensinado normalmente, que é algo que precisa ser desenvolvido junto com todos nós aqui, por todos nós, que é o método. Por quê? O método é que torna a gente autônomo, emancipado, desenvolve o nosso pensamento crítico e desenvolve a habilidade e a capacidade de relembrar, de recordar, olha o REC aí, as soluções que já foram descobertas anteriormente. Então, essa substituição de um trabalho por decoreba, por um trabalho com método, é a forma como a gente vai desenvolver isso tudo aqui. Então, esse nosso compromisso só pode ser cumprido com o trabalho, com a abordagem de problemas com o método. Então, ficou clara essa diferença entre resultado e solução. Nós, eventualmente, teremos resultados, mas solução será sempre o processo que levou a esse resultado. Ele analisado, criticado, consolidado, testado, falseado. Isso é o fundamento do nosso trabalho ao longo das próximas semanas. Esse é o nosso objetivo número um. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que o meu problema, só para vocês entenderem o que é problema, o meu problema é listar os arquivos do diretório corrente. Esse é o meu problema. O enunciado dele é esse. Pode ser um enunciado pronto, ou posso ter chegado a essa conclusão a partir de outras situações, e aí eu tenho esse enunciado. Eu quero listar os arquivos do meu diretório corrente. Como que vocês solucionam este problema? LS não é solução. LS é a implementação de um dos processos que pode levar à solução. Porque vejamos. Aqui, ó, LS. Tem aqui apenas... Deixa eu ir lá para... Para home. LS, ó. Tem mais pastas aqui. Se eu fizer, inclusive, LS menos LA. Para mostrar o... Falta o espaço. Está aqui, ó. Listei todos os arquivos do meu diretório corrente, da minha pasta home. O LS foi o quê? O que é LS? LS é um... O quê? Ele é só um programa. Comando foi o que eu disse para o Shell o que ele devia fazer. Só que eu escrevi isso na linguagem do Shell. Então, quando eu digitei aqui LS, eu traduzi o meu problema. Olha lá. Qual era o problema? Listar os arquivos do diretório corrente. Não foi isso que eu disse, que era o que eu queria? Eu tive que traduzir isso de algum modo para que o Shell pudesse entender. Antes, eu tive que elaborar esse processo. Por acaso, é um procedimento que envolve apenas um processo. A execução de uma linha de comando. Não confundo linha de comando com comando. A gente vai voltar sobre isso. Mas, LS é um programa que eu tenho aqui no computador que faz isso. Acabei de fazer aqui dessa forma. Eu vou apenas colocar LS menos A para mostrar tudo, para ter esse resultado aqui. Ou sem o A, vou deixar só o LS. Porque não é nem a única forma de implementar esse processo. Alguém conhece outra forma de implementar a descrição do meu processo? Que foi listar o conteúdo da pasta corrente? Os arquivos da pasta corrente? Por exemplo, eco asterisco. Eu tenho o mesmo resultado. Olha aqui. Resultados. Isso são resultados. Não é solução. LS, eco asterisco. Poderia fazer outro aqui. Printf, percentual S, barra N, asterisco. Listou? Posso colocar aqui, find, ponto, sei lá, maxdeft. Eu sempre esqueço como é que escreve. Alguém lembra como escreve maxdeft aqui? Porque a palavra deft me pega. Ah, completou. Nem precisei. Vou botar aqui maxdeft1. Olha lá. Listei tudo. Quatro formas diferentes de listar conteúdos do diretório corrente. Listar arquivos do diretório corrente. Concorda comigo que isso aqui não pode ser considerado solução? Solução. Eu não estou falando de resultado. Muito bom. É exatamente isso. A solução é basicamente uma descrição, uma modelagem do problema. Modelagem no sentido de criar módulos. Então nós temos aqui uma descrição, um enunciado. Eu preciso, fulano precisa listar o diretório da pasta corrente dele. Esse é o enunciado. Procedimento. Envolve processos. O processo, por acaso, é um só, que é listar conteúdo do diretório corrente. Como implementar isso? Três, quatro formas. A implementação seria uma terceira etapa. Aí, depois eu vou consolidar. Será que tem forma melhor? Será que tem forma pior? Será que isso aqui resolve várias situações? Onde é aplicável o LS? Onde é aplicável o ECO? Quais são as limitações dessas implementações? E daí, dessa discussão, é que sai uma solução. Evidentemente, na hora do incêndio, lá no trabalho, você vai falar assim, não, mas eu já cheguei aqui na solução. Isso é o que se espera que aconteça naturalmente. Mas não porque você chegou numa tabelinha de comandos do Linux, que é o que mais tem por aí, viu lá que o LS é o comando e fica por isso mesmo. Na hora que você precisar listar alguma coisa e processar essa listagem, você está lascado. Porque a saída de um LS não é a mesma saída de um ECO asterisco, não é a saída do PRINTF formatando uma quebra de linha depois de cada arquivo expandido no asterisco. E também é diferente do que é fornecido pelo FIND. Existem limitações. Por isso que é importante esquecer essa ideia de comandos do Linux. Decorar comandos. Você entendendo, você desenvolvendo, você cocriando soluções aqui com a gente ou no dia a dia, como o tempo, isso passa a ser natural. Você não vai precisar pensar nisso. É apenas uma mudança de paradigma que vai ter vantagens para todos nós, no sentido que nós não vamos mais precisar consultar nada. A gente vai poder deduzir as soluções e testar as nossas hipóteses. Por que é isso que o método serve? O que é o método? Qual é a definição de método? O método é uma ferramenta para produzir o quê? Método é uma ferramenta para auxiliar a produção de conhecimento. Então, subprodutos podem ser vários dependendo do método, dependendo da natureza dos problemas. Mas o subproduto vai ser um resultado, mas o que se busca com o método é um conhecimento. Se você entender que pouco importa... Olha só que interessante. O Paulo estava acompanhando uma conversa minha com o Romeu, lá no Aisistuis, durante esse período antes do nosso curso. E é claro que ali a gente está falando de algumas coisas que são um pouco à frente do que nós já vimos. Nós veremos aqui, talvez, nas primeiras dez semanas, cinco semanas, porque sete é o total. Sete é o total. Mas, ainda assim, vai ser coisa que vai demorar para chegar àquilo que estava sendo discutido. Porém, você acha, Paulo, que aquilo lá, aquele código todo, aquela discussão toda, em termos de resultado, era o que importava para a gente? Não, não importa aquilo. O que importa é a própria conversa. Olha quanta coisa, se vocês olharem lá, vocês podem não entender nada tecnicamente, objetivamente, do que é sobre o Shell, do que estava escrito. Mas você vai ver um mecanismo, uma dinâmica em ação naquela conversa. Uma proposição, um teste, uma avaliação. É esse comportamento, essa postura diante dos problemas. O professor Cresceu fala também, não importa se resolveu o que importa, antes de ter resolvido, é claro que importa. Mas, antes de ter resolvido, é importante que a gente entenda por que resolveu e entenda, talvez, até porque não funcionava antes. Porque o professor Cresceu lida mais com problemas no sentido de algo que não funciona. Ou algo que funciona de uma forma estranha. Isso são outros 500, mas, ainda assim, exige método. O que o professor Cresceu faz é método, é aplicar um método. E produzir com isso o que? Conhecimento. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente.